Gabriel Henrique fala Aline, fala um pouquinho do convívio com a Yara Rissa As vozes de vocês são duas das mais lindas da dublagem Ai, obrigada Então, eu sempre me dei muito bem com a Yara Sempre foi muito gostoso trabalhar com ela A gente fez uma série chamada The Librarians Lá na Drymark Ela era uma das principais O trabalho da Yara era impecável Voz linda, interpretação linda É aquela coisa, a gente perdeu tantos colegas De uma hora pra outra Foi muito, muito de repente E fica um vazio Como não lembrar do Julinho? Às vezes a gente olha um personagem Pô, Julinho Tinha que ser Julinho Alfredo esteve aqui, a gente falou sobre isso Gente, bate um vazio muito grande A gente só faz pegar os personagens que eram dele E a gente fala, pô, caramba Claro que teria que ser um cara assim com a voz como a dele Não tem jeito E a gente ouve os filmes assim até hoje Você vê a pessoa ali do lado Gente, o Dário Quando a gente ouve o trabalho do Dário Dá aquele vazio, dá aquele baque Então é o que eu sinto em relação à Yara É a saudade E lembro sempre da convivência boa que a gente teve Dos momentos bons, é isso Jesus E aí